É tão bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha do mar Tô bonitinha, tão bonitinha do mar Chamosa, nervosa, só tem desacosa Te choro, te choro, te choro Agradeço a mim por que tu faz Tô bonitinha, tão bonitinha do mar Tô bonitinha, tão bonitinha, tão bonitinha Tô bonitinha, tão bonitinha Tô bonitinha do mar Falou, te choro, te choro Chamosa, nervosa, só tem desacosa Elk тоже, isso, não beleza Chamosa, nervosa, só tem desacosa Te choro, te choro, te choro É tão bonitinha do mar Tchau, tchau.